Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui da UERJ, então vamos lá. O metanal é um poluente atmosférico proveniente da queima de combustíveis e de atividades industriais. No ar, esse poluente é oxidado pelo oxigênio molecular, formando ácido metanóico, um poluente secundário. Na tabela abaixo são apresentadas as energias das ligações envolvidas nesse processo de oxidação. Então tá aqui a tabelinha, né? Então em relação ao metanal, determina a variação de entalpia correspondente à sua oxidação em quilojol por mol e nomeie sua geometria molecular. Bom, então aqui a gente primeiro tem que empregar conhecimento de química orgânica, que é pegar o nome e passar para a sua fórmula molecular e depois estrutural. Então o que acontece? O metanal, então vamos lá, metanal, então ele vem ser um aldeído, né? Então pelo sufixo eu identifico o que é um aldeído e vai possuir apenas um átomo de carbono, né? É o prefixo médio. Então, aldeído, a gente vai ter o C dupla O com um hidrogênio, né? E aqui outro hidrogênio. Então esse é um menor aldeído, é um aldeído famoso. A galera aqui já estudou química orgânica, até em escola, com certeza seu professor de química já mostrou esse cara. Então esse daqui é um metanal, tá? Bom, o processo de oxidação ele diz que é o seguinte, olha, no ar esse poluente é oxidado pelo oxigênio molecular formando ácido metanóico. Mais uma parte de química orgânica aqui, então, olha só, o ácido metanóico, o nome já diz o que ele é, ele é um ácido carboxílico. Aí a gente vai lá, ó, ácido metanóico vai ter um carbono apenas, então é o famoso ácido fórmico. Então tá aqui a estrutura do ácido metanóico, beleza? Bom, agora a gente vai representar essa equação, de que forma? Olha, ele diz lá no texto que o metanal, né, então olha aqui, ó, o metanal é oxidado pelo oxigênio molecular. O oxigênio molecular é o O2, tá? E o O2 vai possuir essa estrutura. Então a equação que representa essa reação química seria H2CO, né, que seria no caso o metanal. Aí eu vou ter o O2 formando o ácido metanóico. Eu vou representar assim, ó, HC, né, hidrogênio ligado ao carbono, eu vou colocar, ó, OH, tá bom? E agora a gente observa o seguinte, tem que balancear essa equação. Essa equação não tá balanceada, então eu vou colocar o coeficiente meio aqui. E, show de bola, fechamos aí a equação. Só que essa questão, ela envolve a termoquímica da energia das ligações. Então, qual é o jeito que a gente vai resolver essa questão? A gente vai montar a estrutura e vai fazer os cálculos necessários, tá? Então, se por acaso você não sabe trabalhar com energia das ligações, aqui no YouTube eu tenho uma aula sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar de novo aqui a estrutura, só pra poder ficar melhor, pra gente poder visualizar a resolução, tá? Então, tá aqui. Aqui, o meio O2, eu vou colocar a estrutura do oxigênio molecular. Inclusive, gente, se vocês não sabem montar a estrutura, aqui no YouTube eu tenho uma aula de ligações covalentes em que eu ensino isso, tá? E aqui, no produto, eu vou ter o ácido metanoico, eu vou colocar aqui pra vocês. Inclusive, gente, eu tô respeitando aqui os ângulos, aquela teoria da repulsão e tal. Lembrando que na hora de fazer o cálculo do O2, eu vou considerar metade da energia, tá? Bom, agora que a gente já tá com as estruturas montadas, agora a gente vai determinar a variação de entalpia. Então, vamos lá. Nessa matéria de energia das ligações, quando a gente tá trabalhando lá no lado dos reagentes, né, a gente vai fornecer energia, né, e será um processo endotérmico. E lá no lado dos produtos, será um processo que vai liberar energia, ou seja, exotérmico. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, rompeu uma, rompeu duas ligações carbono-hidrogênio, tá? Então, vamos lá. Cada ligação carbono-hidrogênio vai ser 413, como é lá no lado dos reagentes, né, é endotérmico. Então, eu vou ter, aqui eu vou ter duas vezes 413, né, valor positivo, somado com a energia dessa ligação carbono-oxigênio, carbono-dupla ligação com oxigênio, que vai ser 744, então eu vou colocar aqui, ó, mais 744, já que é uma ligação só. Aqui eu vou ter que considerar metade dessa energia. Lembra que a gente viu que o coeficiente é meio? Então, a gente vai considerar metade dessa energia. Então, se a energia da ligação é 498, metade disso vai dar o quê? 249. Beleza. Então, eu somatório dessas energias vai dar o meu valor aí da quantidade de energia envolvida na quebra de todas as ligações químicas. Então, nós vamos ter duas vezes 413, que vai dar 826. Aí a gente vai somar com 744, que vai dar 1570, e vai somar com 249, que vai dar 1819. Então, preste atenção. O somatório disso tudo aqui vai dar o valor de 1819. Esse valor é positivo, tá, gente? Porque é o processo endotérmico. E aqui a gente vai estabelecer essas ligações. Então, vamos lá. Uma ligação carbono-hidrogênio. Só que estabelecer a ligação, eu falei pra vocês numa revisãozinha rápida, que lá no produto é exotérmico. Então, aqui eu vou ter menos 413, né? A ligação carbono-hidrogênio. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 413. E eu vou somar com, ó, a ligação carbono-dupla ligação com oxigênio. Então, vamos lá. Carbono-dupla ligação com oxigênio, que vai dar menos 744, né? Porque é exotérmico. Menos 744. Aí eu vou somar com a ligação carbono-oxigênio, né? Vai dar menos 357. Então, somado com menos 357. E a gente vai somar por último a ligação oxigênio-hidrogênio, que vai ser, no caso, menos 462. Aí aqui é só um trabalho de fazer o cálculo, né? Então, a gente vai ter menos 413. Nós vamos somar com o menos 744. Somado com o menos 357. Somado com menos 462. Isso aí vai dar tudo o quê? Menos, então vai dar igual a menos 1976. E aí, o que que acontece? Essa é a energia dos produtos. Aí a gente só vai fazer o somatório. Soma esse valor positivo com esse negativo. Tá? Então, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Na lei de Hess e na energia das ligações, você vai pegar as energias dos reagentes, vai somar tudo, reserva. Então, pega a energia dos produtos, soma tudo e reserva. Depois vai pegar essa energia com essa e vai somar. Então, quanto que dá 1819 positivo com o valor de menos 1976? Então, você vai ter o total de menos 157. Então, menos 57 quilojoules é a energia envolvida na oxidação de 1 mol de metanal. Tá vendo que a equação é 1 mol? Então, isso daqui é menos 157 quilojoules por mol. Beleza? Então, descobrimos a primeira resposta. É óbvio que eu não estou organizando aqui na UERJ discursiva. A gente tem que organizar o cálculo bonitinho. Mas eu só estou mostrando aqui pra vocês como é que funcionaria o cálculo, de onde sairia esse valor de menos 157 quilojoules. Beleza? Bom, agora vamos ao seguinte. A segunda pergunta é nomear a sua geometria molecular. Galera, essa geometria molecular aqui, ela é a geometria do tipo trigonal plana. Dica que eu dou pra vocês. Tomem cuidado pra esse tipo de geometria não ser confundido com essa daqui, que é a piramidal. Então, eu vou usar o exemplo clássico que é a amônia. A amônia, ela é essa estrutura aqui, geometria piramidal, porque no nitrogênio tem um par de elétrons que promove a repulsão. Então, lá na aula de ligações covalentes eu falo sobre isso. E aqui no YouTube, se você também tem dificuldade de geometria molecular, eu tenho aula sobre esse tema, tá bom? Então, não é desculpa não. Eu tenho aula aí sobre tudo que foi abordado nessa questão. Inclusive, nomenclatura de aldeído, tem aula aqui no YouTube também, e nomenclatura de ácidos carboxílicos também tem essa aula. E pra variar, tem aula também de balanceamento de equação. Ou seja, tem aula da porra toda. Daqui a pouco eu tô dando aula até, meu irmão, pro Obama, maluco, como é que se governa as paradas, aula pro governo brasileiro, e, meu irmão, eu tô dando aula pro universo inteiro. Então, é isso, tá? Espero que você possa ter entendido. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações, e se puder, compartilha aí pra que outras pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.